e vindo de Deleuze A gente chega em Levinas Bom, aqui se trata de colocar em xeque o próprio compromisso da metafísica com uma totalidade com uma totalidade que abarque todas as coisas de uma maneira simétrica e de uma maneira reversível de uma maneira de uma maneira tal que seja possível olhar para as coisas e capturar nelas aquilo tudo aquilo que há nelas ou seja, fazê-las transparentes uma inspiração de Levinas é a denúncia feita feita há mais ou menos cem anos por Rosenzweig de que a filosofia em geral é um exercício de destruição do pessoal na vida daquilo que é daquilo que é propriamente singular em favor de uma impessoalidade generalizada que pode ter a forma, por exemplo de um de uma descrição geral que se compromete com que o todo apareça e com isso se compromete que o mesmo se avance sobre tudo aquilo que aparece de outro quando um outro aparece esse outro então é encapsulado por meio de um conceito um conjunto de conceitos em um mesmo e esse é o ponto de partida de Levinas talvez a violência que é a transformação de um outro em um mesmo que significa uma certa incapacidade há uma disposição há uma incapacidade de enxergar o outro como o outro e não como simplesmente mais do mesmo então aqui se trata de pensar em uma metafísica inspirada por essa denúncia que saia dessa perspectiva de procurar uma visão de um drone uma visão de terceira pessoa das coisas e prefira uma visão de primeira pessoa e na primeira pessoa eu tenho aquilo que é o mesmo e aquilo que é o mesmo para Levinas vai se formar no meu esforço livre de expressar os meus os meus atos expressar as minhas as minhas vocações para expansão no sentido de expressar a minha liberdade e essa liberdade vai simplesmente me dar sempre o mesmo aqui o o o o Levinas se centra na fenomenologia da fenomenologia de Husserl que invoca justamente que traz à tona justamente esses atos intencionais que podem ter muitas formas mas eles têm as formas do por exemplo do do da atenção do desejo da crença do pensamento e essas formas são formas são levadas simplesmente pela pela minha ação a ação é minha o ato intencional é um ato que tem um polo e que vai em direção a alguma coisa e justamente o que o Levinas quer enfatizar é justamente que isso vai dar sempre livremente em alguma coisa sem constrangimentos é claro que eu posso por exemplo no meu ato de conhecimento de conhecer alguma coisa de conhecer um objeto qualquer é claro que eu posso ser restringida por aquilo que o objeto impõe a mim mas isso na verdade é apenas uma imposição uma passividade estratégica para que eu possa desvelar completamente esse objeto para que esse objeto possa estar portanto posto ao meu bel prazer exposto disponível se vocês quiserem tem um elemento heideggeriano aí na vizinhança é pra pra mim então digamos assim esse mesmo que é esse eu é esse essa força conquistadora e a passividade que não é uma passividade estratégica para que eu consiga conquistar mais é justamente a passividade da resistência daquilo que portanto resiste e não se impõe a mim nem sequer como um conceito e aí ele vai dizer trata-se de justamente sair à margem do que é esse processo de tornar alguma coisa um conceito que é uma mesmificação é um pouco como como se você não visse um ovo para usar uma imagem da Clarice Linspector você sempre revê um ovo um ovo é sempre revisto por quê? porque você já transformou o ovo no mesmo através do conceito e justamente Levinas vai dizer assim aquele outro que eu encontro diante de uma face diante de um rosto é justamente aquilo que escapa a essa tematização que torna o outro em um mesmo via um conceito escapa disso escapa não porque se impõe como aquilo que escapa mas apenas pede que escape então o rosto que significa um pedido é aquilo que em certo sentido impõe uma restrição à minha liberdade que não é uma restrição importante uma restrição ao meu conhecimento a transparentização das coisas não porque não como um produto da minha liberdade uma decisão minha de parar de obter um de aceitar um comando nem sequer como uma nem sequer como alguma coisa que se impõe a mim mas como um produto de alguma coisa que vem antes da liberdade e antes da liberdade e ao mesmo tempo se exercendo na liberdade vem a responsabilidade bom, então o Levinas vai formular esse paradoxo de liberdade que é também um paradoxo do conhecimento que diz através da liberdade eu descubro a responsabilidade e pela responsabilidade eu não sou livre através do meu conhecimento eu descubro a responsabilidade e através da responsabilidade eu não posso conhecer é aqui que eu não posso conhecer aqui que tem o limite do meu conhecimento aqui tem o limite da transparência é através do conhecimento que eu descubro a intransparência de alguma coisa. E a transparência não é imposta a mim, porque se ela for imposta a mim, ela é uma passividade simplesmente estratégica. Mas ela é justamente alguma coisa que fala a mim, tem que falar a mim, e falar a mim, enfim, requer várias respostas, por meio de, porque eu começo esse exercício todo por meio daquilo que o Levinas chama de desejo metafísico, que é também, em outros lugares, ele vai chamar de uma espécie de obsessão pelo outro. Esse desejo metafísico me leva ao outro. Então é aí que começa o meu exercício de conhecimento, o exercício de liberdade, portanto, começa aí, começa justamente nesse nessa nessa metafísica, nesse desejo metafísico. Agora, esse desejo, portanto, é transformado em uma mesmização, é transformado nessa violência da tematização, é transformado, portanto, em alguma coisa que torna transparente, portanto, torna total e simétrico aquilo que é justamente nunca total e dissimétrico. A minha relação com o outro não é uma relação de simetria, porque se for, eu alcanço justamente aquilo que eu tenho que evitar alcançar. Se eu quero ser fiel ao outro enquanto o outro, que é precisamente essa visão que não é que resiste à tentação de ser uma visão de drone, resiste à tentação de ser uma visão de parte alguma, resiste à tentação de alcançar uma visão total, de uma vez por todas, uma visão de terceira pessoa. Então, esse contraste entre totalidade e infinito, ele é crucial. A totalidade é precisamente aquilo que é feito pelo esforço ontológico de neutralizar o outro. E neutralizar significa trazer de volta ao mesmo. Voltando à ideia da simetria, a ideia que eu não sou o outro do outro significa dizer que o outro é a partir de mim que eu acesso o outro. Não é o outro, não é também o outro que acessa a mim e a gente inclui isso na imagem. Porque se a gente inclui isso na imagem, é como se a gente tivesse uma imagem em que eu vejo você, você me vê, enfim, é como se essas personagens, eu, você, minha visão e a sua visão formassem uma totalidade, formassem uma visão de parte alguma que neutraliza o outro que justamente deve aparecer ser como uma interrupção à minha tematização, à minha liberdade sem limites internos, que é justamente aquilo que faz com que eu desenvolva a minha espontaneidade. Para alivinar o conhecimento e a liberdade estão no mesmo pé. E a justiça com respeito ao outro não pode vir de uma consequência da liberdade, não é alguma coisa que livremente eu decido, não é uma autonomia, é uma espécie de passividade, uma espécie de heteronomia posta a mim. Mas não é simplesmente uma receptividade que eu uso, como eu estava dizendo, para estrategicamente chegar na transparentização de alguma coisa, no completo desvelamento do outro. porque o completo desvelamento do outro vai ser, na verdade, um exercício de espontaneidade minha, como se a receptividade tivesse a serviço da espontaneidade, como se eu tivesse fazendo com o outro tivesse a serviço do meu próprio conhecimento. Enquanto justamente o que se trata é de entender que o outro pede uma interrupção nessa tematização. E com isso ele quebra a totalidade, quebra essa força de neutralização, quebra essa força de mesmização. Essa totalidade é associada, essa neutralidade é associada ao mesmo e é associada ao ser, aquilo que é. Então, é como se o Levinas estivesse colocando de um lado o mesmo, o ser, a liberdade e o conhecimento e de outro lado o outro, o outro que aparece como a gente vai ver, como esse infinito, como esse rosto que traz uma infinidade, que demanda uma responsabilidade que não tem limite, que você não pode chegar e dizer assim, agora eu estou quitte com respeito ao outro, porque o outro está sempre demandando, está sempre demandando que você saia de si e é por isso que o outro, é por isso que é essa obsessão, esse desejo metafísico que é central na imagem que ele está construindo, porque justamente isso que faz com que eu saia de mim, do meu mesmo, do meu ser, daquilo que neutraliza tudo a partir dos meus próprios padrões, a partir dos meus próprios, dos meus próprios, das minhas próprias, do meu próprio movimento, da minha própria liberdade, então a justiça, ela não vem, ela não é uma, não é construída a partir da liberdade, ela tem que ser construída de outra maneira, ela tem que vir antes da liberdade, ela tem que vir desse lugar mesmo em que o outro aparece a mim como um desejo, aparece a mim também como alguma coisa do qual eu sou completamente refém, eu sou refém por meio da palavra, a palavra faz com que eu nunca esteja certa que eu estou entendendo, que eu estou usando as minhas palavras, porque as minhas palavras são dos outros, o meu pensamento, portanto, é dos outros, existe uma espécie de dependência, mas não é uma dependência no sentido de que eu não me separo, é que eu me separo, mas nessa separação eu, o outro, me pede alguma coisa que cala fundo em mim, então é esse o desejo metafísico, essa é a obsessão, e a obsessão rompe com a totalidade, porque ela pede uma opacidade, ou seja, pede uma ruptura com essa transparência como meta, como objetivo, que na tematização pretende ser justamente essa mania da metafísica de tornar as coisas explícitas, expostas, dispostas, disponíveis. No entanto, Levinas não está completamente com Heidegger, é importante dizer isso, uma das coisas que é salientado logo no item, na sessão 4 do capítulo 1, do Atalha de Infinito, é justamente a associação que ele faz do ser, e esse ser que, digamos assim, de alguma maneira está presente em toda coisa, está presente em todo ente, como se o ser tivesse uma espécie de precedência sobre o ente, e que aparece aqui como um neutralizador. Então, essa ontologia, a forma metafísica deve preceder, lembrando que a metafísica é, nessa reconstrução do Levinas, a área da metafísica, o terreno da metafísica, é o terreno da relação entre o mesmo e o outro, e o terreno da ontologia é o terreno da neutralização do outro, é o terreno da mesmização do outro. E aí ele vai dizer, Heidegger, precisamente, colapsa nessa ontologia, nessa preocupação com o ser, que termina sendo uma preocupação com o neutro. Portanto, o caminho não é da fenomenologia em direção ao ser, o caminho não é em direção ao ser, mas é em direção aos existentes, em particular, aos existentes, os outros vistos de um ponto de vista de primeira pessoa. E é por isso que ele fala de, ele fala eu, ele fala da violência, ele fala da violência que ele comete, não é da violência a qual ele é cometido, não é violência que vem em direção a ele, porque sobre isso é como se, é como se isso tivesse para além da capacidade de tematização que eu tenho. A capacidade de tematização ela alcança simplesmente até o outro como uma espécie de sombra que é o rosto, que é simplesmente um rastro, se você quiser, que é justamente que aparece como uma interrupção, mas não aparece como uma, não aparece como uma, é, uma interrupção, mas não aparece como uma, não aparece como alguma coisa tematizada, como um conteúdo, e no entanto a minha violência ela é, a própria, ela está associada à minha totalização e portanto à minha, à minha liberdade e ao meu conhecimento, portanto alguma coisa que está crucialmente associada à minha, à minha capacidade de tematizar. então a continuidade com Heidegger é problemática, ou seja, existe um diálogo, mas existe também uma, existe também aqui uma ruptura importante, né, e aqui um dos elementos importantes que aparece já aqui é justamente essa, essa ênfase não mais no ser, mas a ênfase precisamente no existentes, nos existentes nesses outros, né, ou seja, não é no, não é no ontológico, mas é precisamente no outro que, que a ênfase vai ser colocada, então a tematização ela não, ela não é uma, ela não aparece mais como uma espécie de corrupção da aleteia por meio da homoioses, mas aparece justamente como um exercício de liberdade que só pode ser interrompido, virado, o salto só pode ser dado a partir da atenção à responsabilidade. Isso quer dizer que o conhecimento não pode ter essa espécie de salvo conduto sobre tudo e todos, né, ou seja, existe alguma outra coisa que clama por isso, clama por justiça e que não é uma coisa a ser imposto, né, o outro, o outro que clama por justiça não é alguma coisa que pode se impor sobre mim, como eu não posso impor o meu clamor de justiça sobre o outro, isso seria criminoso. O que o outro faz é criar uma obsessão, criar um outro polo, criar um pedido, criar uma demanda, e é essa demanda que me que me perturba, né, é essa demanda que me tira do de onde eu estou, me tira, portanto, da minha liberdade. de novo, minha liberdade leva, conduz a essa responsabilidade infinita pelo outro, que é a cada outro uma responsabilidade infinita, que só é limitada em termos de responsabilidade pelos terceiros, pelos outros, outros, que também fazem demanda sobre mim. Então, se eu estivesse sozinho com o outro, eu daria tudo ao outro, mas, no entanto, tem outros, os outros, e aí, então, aparece, então, essa questão da justiça com respeito aos outros. Então, a metafísica, ela é criticada quando ela vira o que ele vai chamar, não nesse texto, de ontologismo. Ontologismo significa essa prioridade do ser em que tudo se resume ao ser. e acontece que o outro, justamente, ele é capaz de interromper minha liberdade, meu conhecimento, minha tematização, precisamente porque ele é outro que o ser, porque ele interrompe essa odisseia do ser, porque justamente ele não está, ele não é aquilo que intensifica o meu ser, ele é justamente aquilo que me produz, me traz uma incumbência, aquilo que me traz uma espécie de tarefa, que é uma tarefa que eu posso cumprir ou não cumprir, a responsabilidade acaba com a liberdade, mas ela acaba com a liberdade no sentido de que eu não sou mais livre, a responsabilidade justamente é onde a liberdade, ela surge a partir da liberdade, mas ela, eu não sou mais livre, mas é no meio da liberdade, é no caldo da liberdade que a responsabilidade se dá, porque não há nenhum princípio ético que vai me dizer aqui acabou minha responsabilidade, aqui começa minha responsabilidade, não, 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 eu tenho apenas a responsabilidade, a responsabilidade é uma demanda sobre mim, é uma demanda que não vai se esgotar, não vai se exaurir, que não vai se completar, é uma demanda dentre todas as demandas que eu, é uma demanda que atrapalha e rompe na tematização, no pensamento, então o ato intencional ele tem uma contraparte temática que é a contraparte do essa contraparte temática é a contraparte do do outro, então aqui é interessante notar que é como se fosse é como se fosse o outro fosse um desvio, pensando nas clinamina que a gente estava, que nos ocupavam há pouco, então é como se o outro produzisse um desvio, esse desvio não é aleatório, esse desvio não é uma anomia, é uma heteronomia, é alguma coisa que faz com que eu saia da minha órbita, e aí sair da minha órbita vai fazer com que com que eu esteja portanto que a configuração das coisas enfim, mude, porque eu não sou eu não sou livre, eu sou eu sou livre e por ser livre eu tenho esses adendos da responsabilidade, eu tenho esses espaços de opacidade, eu tenho justamente esses instantes de passividade que são instantes que estão fora da minha do meu curso normal do tempo porque não é o meu tempo é o tempo do outro que me afeta aqui e isso envolve uma simetria, isso envolve uma diacronia como se um outro tempo assombrasse o meu próprio tempo então é como se se produzisse uma espécie de ferida agora enquanto as piramina elas elas vão ir constituindo uma totalidade e elas se tornam portanto em certo sentido integradas no ser aqui aqui essa integração não acontece é como se você tivesse sempre o outro tivesse sempre do lado de fora e fosse esse fora que fosse não moldando a interioridade mas justamente interrompendo a a constituição dessa interioridade no entanto ainda você pode dizer que aqui você tem de forma mais clara e direta justamente uma transcendência e o que é essa transcendência que está mais ou menos insinuada na ideia da chuva do alto ser na ideia da clinamina do jeito que ele do jeito que ele incorpora do jeito que ele interpreta a transcendência é justamente alguma coisa que está para além e não pode ser incorporada alguma coisa que não pertence ao mesmo plano da tematização o esforço todo ontologista da metafísica nunca chega ao outro e aqui é interessante lembrar do sofista de platão onde o outro rompe a figura do outro que é trazida pelo estrangeiro mas o estrangeiro ele vem de eleia e vindo de eleia ele vem da terra de parmênides é justamente esse estrangeiro que vem da terra de eleia quando está numa outra terra que traz um outro que termina por romper com essa doutrina do ser todo englobante de parmênides então é esse outro que está em questão ou seja esse outro absoluto esse outro transcendente esse outro que não que não é que transcende portanto a tematização ele transcende a minha liberdade transcende ao ser e transcende portanto a tematização e é assim que esse outro nessa transcendência é infinito e o infinito aqui que ele que Levinas está pensando não é é basicamente o infinito no sentido que Descartes usa o termo quando ele diz o intelecto de Deus é infinito então é o meu intelecto finito diante do intelecto infinito de Deus então é esse contraste que interessa que interessa Levinas então esse infinito ele não é um infinito é é simplesmente de alguma coisa que é mais do finito é alguma coisa que tem uma visão sobre as coisas digamos assim tem uma tem está para além do meu entendimento esse finito diante do infinito né que é o infinito de Deus de Descartes é justamente o infinito do outro né esse infinito que não está que não é que não pode ser capturado por um conjunto de acerções finitas como um infinito recursivo é um é um outro infinito infinito que justamente escapa a qualquer formulação finita e essa essa escapada de qualquer formulação finita é que justamente você enxerga no rosto né porque no rosto do outro você tem alguma coisa que vai é interromper colocar em xeque e escapar dessa do esforço de tematização é então é como se o outro trouxesse justamente esse esse infinito que é opaco a você é que é opaco a mim precisamente né enquanto e justamente é opaco no sentido de que eu sinto a minha dependência com respeito a outro e um outro registro de toda a minha tematização é dependente em relação a esse outro transcendente mas ao mesmo tempo eu sinto no outro registro justamente a vulnerabilidade do outro a minha tematização ao meu exercício da minha liberdade então então aí é que eu vejo o infinito que contrasta com a totalidade da minha tematização que tem a vocação da totalidade que tem a vocação da tem a vocação da da completude é claro que a completude pode não acontecer mas não acontece justamente por razões técnicas entende pode ser que simplesmente eu não consiga enxergar certas coisas mas isso é uma opacidade atual eu tenho que me resignar porque por causa de uma impossibilidade mas o outro traz uma infinita opacidade é a totalidade no sentido de que ele demanda a opacidade ele demanda através desse infinito uma interrupção na minha tematização então não é uma não é uma impossibilidade é alguma coisa que não é permitida precisamente pela pelo desejo metafísico que é precisamente esse desejo pelo outro pelo outro enquanto o outro e então enquanto o outro é que o outro pode resistir ao mesmo e esse é talvez em certo sentido reminiscente de uma parte do gesto do estrangeiro do sofista de Platão então é enquanto o outro que há uma resistência à totalidade então aí você tem o infinito que se contrasta com a totalidade porque precisamente a totalidade quer precisamente englobá-lo em certo sentido até transformar o infinito em alguma coisa que pode ser expressa em termos em termos finitos então é esse infinito que é aquele que resiste à a totalidade a totalização e a transparência então a trama aqui não é uma trama de seres de seriente é uma trama de mesmo e outro e pensado nesses termos mesmo o outro e como o neutro está a serviço do mesmo e como o outro ele contrasta com a tematização com a liberdade e com o exercício do conhecimento que vai permitir passe-se por cima de tudo e todos para que a gente consiga tornar esse mundo transparente é essa digamos esse é o ímpeto da totalidade no entanto esse ímpeto ele ele tem que ser contrastado com outro ímpeto que é o ímpeto do infinito que não é o ímpeto que sai da totalidade porque o infinito que sai da totalidade não é o infinito que vai contrastar a totalidade é simplesmente o infinito que vai implementá-la realizá-la e se mais uma vez se não realizá-la não realiza por problemas técnicos e a questão é a interrupção não é uma questão técnica é uma dificuldade com a minha liberdade de ser exercida é alguma coisa que coloca limites na minha liberdade desde fora desde antes desde uma outra fonte mas desde fora